Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Hoje aqui em ensinamento técnico eu vou contar uma história pra poder deixar mais claro o que eu quis dizer com esse título Casa de Ferreiro, Espeto de Pau Num determinado dia, isso não faz muito tempo eu fui chamado numa empresa de manutenção predial olha só o que eles fazem, manutenção predial e o gerente de RH falou o seguinte eu tô tendo muito problema com acidente e eu preciso que você faça algum curso, uma palestra ou algo do gênero pra me ajudar a diminuir esse índice porque de fato as coisas aqui estão acontecendo tá acontecendo muito problema e no dia, quando eu fui lá essa mesma empresa tava passando por uma pequena manutenção tinha um eletricista que tava arrumando a iluminação da escadaria e aí esse eletricista chegou lá na sala e falou licencinha fulano, eu preciso fazer um determinado serviço ali em cima e essa minha escada é muito baixa e eu não tenho uma talhadeira que eu precisava fazer uma quebradinha ali eu tô sem essa ferramenta e sem a escada aí o gerente falou Felipe, você me dá licença? eu falei, claro, eu vou lá com você e fui com ele chegando, ó, vê aí aí chegando no local, esse cara pegou uma escadinha uma escadinha de 3 degraus no máximo uma escadinha pequenininha de alumínio ele colocou lá na escadaria subiu até o último degrado essa escadinha de alumínio pequenininha de 3 degraus você sabe qual que é, aquela pititiquinha subiu nela pegou a chave de fenda e o alicate universal do cara você já sabe o que ele fez já, né? ele usou a chave de fenda de talhadeira e o alicate universal como martelo pra poder quebrar lá veio na hora aqui, ó falou, velho olha aí por que o seu nível de acidente tá alto porque você, como gerente de RH olha o exemplo que você tá dando, cara só que é óbvio que eu não falei isso eu simplesmente fiz uma brincadeira que é meio que sério eu falei, pô legal essa sua chave de fenda disfarçada de talhadeira e esse seu alicate que na verdade é um martelo eu falei, cara não faz isso, bichão não faz isso desce essa escadinha aí porque essa escada não tá não tá certa pra você fazer esse trabalho de fato o que o rapaz falou é verdade ele precisa de uma escada maior e ele precisa de uma talhadeira pra poder fazer o serviço pra poder continuar aí ele olhou pra mim e falou não, Felipe fica sossegado, cara é rapidinho cara, ele falou é rapidinho moral da história casa de ferreiro e espeto de pau esse cara deveria tá dando o exemplo ele é um gerente de RH ele tá com problema de acidente na empresa dele porque ele não é um exemplo ele não tá demonstrando pra equipe o que fazer da maneira correta é uma empresa de manutenção ela precisa tá pautada minimamente nas normas regulamentadoras relacionadas à segurança do trabalhador a equipe precisa no mínimo ter a ferramenta adequada pra fazer o serviço e as pessoas que estão lá dentro tem que treinar e mais do que tudo dar o exemplo uma vez eu ouvi uma frase que ela é bem bacana eu vou citar aqui eu não sei de quem que é mas é o seguinte o que você faz fala tão alto que aquilo que você diz ninguém escuta esse é um caso clássico que eu vivi não vou citar o nome da empresa não vou falar o nome das pessoas envolvidas mas se você estiver assistindo você sabe quem é, né? você sabe a grande coisa que você fez naquele dia e é motivo do meu vídeo hoje pra compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis galera toma cuidado não caia não conto de casa de ferreiro espeto de pau esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se não é inscrito no canal já se inscreve curte comenta deixa aqui embaixo alguma observação tem mais alguma coisa pra adicionar deixa aqui no campo forte abraço até a próxima fui fui tchau 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 tchau